Pra você ligado na Globo, chegou a hora da decisão. Vamos conhecer o campeão da Libertadores 2012. Pacaembu em festa, festa dos fogos, festa dos torcedores, porque neste momento entrou em campo o time do Corinthians. Recebido com o lema desta campanha do Corinthians. Uma bandeira e este mosaico feito pelos torcedores na arquibancada central do Corinthians. Bola em jogo, pra você ligado na Globo. Começa a decisão Libertadores 2012. Saída do Boca, o primeiro toque do Boca. A primeira jogada começou com o zagueiro Caruso. O lançamento, a defesa do Corinthians tirou. O Corinthians tenta puxar o contra-ataque. Abriu na direita Jorge Henrique. Recebeu Jorge Henrique dentro da área o Emerson. Chegando pela esquerda o Alex. Jorge Henrique faz o cruzamento, buscou o Emerson. Dominou, vai tentar um chute. Perde o jeito, perde o pique da bola. O time do Corinthians vem com o Paulinho. Olha o Alex, vai batendo o gol. Chutou pro gol, a bola foi rasteira. O goleiro olhou, pegou, largou. O Paulinho disparou pra tentar pegar o rebote. Quando o goleiro larga a primeira bola. O time adversário começa a chutar mais. Tem que chutar mais. O Corinthians liga no Emerson, o Boca no Santiago Silva. Agora vem com um toque pelo chão o Corinthians. Emerson mudou de lado. Recebeu, dá uma segurada. E encara a marcação do Caruso. Conseguiu passar no meio dos dois. Chegou a cobertura. Chegou o Somoça, mandou pra fora. E o Emerson depois da jogada levanta o Fiel. E é mesmo o tipo do lance. Não só pra levantar a torcida, como pra deixar o adversário esperto. Eu acho que o time do Corinthians já passou por vários testes, né, Libertadores. E nenhum momento perdeu a cabeça, né. E catimbo, Arnaldo, tá tendo? Tá tendo. Agora houve uma falta clara no Alex que o Gil não deu. Olha a bola lançada lá pro lado direito do ataque do Corinthians. O Somoça saiu da jogada. Vem embora o Emerson. Botou na frente. Olha o cruzamento. Bola perigosa. A chance do time do Corinthians antes do Jorge Henrique. Chegou Clemente Rodrigues. Do Alessandro. Olha a bola com o Alex. Bateu pro gol. Pega firme, encaixa firme. Não conseguiu o lance. A dupla Danilo e Fábio Santos. Ela volta pro Corinthians. Emerson. Chegou o Jorge Henrique. Emerson tenta decidir sozinho. Vai no fundo, faz o cruzamento. A bola foi fechada e o goleiro Sossacilva fica com ela. Cássio saiu do gol. Passou por ele. Lance perigoso. Danilo. Ah, foi razoável. Mas melhoramos um pouquinho no final. Quando Danilo começou a jogar mais aberto. Olha o gol. Chega e chega perigosamente pela direita. Acompanhou bem o Fábio Santos. Evitou que a bola chegasse à área. Manda pra escanteio. Esse mais aberto, mais aberto pela esquerda. Que é onde o Danilo começou agora o segundo tempo. Os dois laterais do Boca ficaram como últimos zagueiros. O Santiago Silva. Parecia adiantado ali. Pelo menos quando a bola viajou. Talvez quando ela partiu. Não. O Bandeira não deu impedimento. Ele gingou pra lá, pra cá. O Alessandro mandou pra fora. E os jogadores do Corinthians, claro, estão reclamando ali do Humberto Clavijo. O Bandeira que não marcou a posição de impedimento. E o Santiago fez uma boa jogada pra cima do Alessandro. Do Sousa Silva. O Chicão que vai pra cobrança. Vai arriscar direto ou faz o cruzamento? Jogou lá dentro da pequena área. O Sousa goleiro dá um soco na bola. O Danilo vem pro rebote. Foi falta em cima dele. Aconteceu, aconteceu. Não fala muito o Afaro. Exatamente. Foi o Tite que falou pro Riquelme ou o Riquelme que falou pro Tite? Tenho uma dúvida. Foi o técnico. Cobrança do Alex. Bola lá pra dentro da área. Tentou desvio o Jorge Henrique. Olha a chance do gol do Corinthians! Gol! Emerson! Do Corinthians! O Riquelme fez a falta, falou muito. O cruzamento. A bola tem um desvio. Sobra pro Emerson na cara do gol. Ele domina. Alex bateu. Jorge Henrique desvia. Na briga pelo alto. Olha o toque do Castan. Foi o Castan cordanilo que dá esse toque. Meio de letra. Pra ela sobrar pro Emerson que ajeita no peito e manda pro fundo do gol. Foi tranquilo. Foi decisivo. Foi artilheiro. Emerson, camisa 11. O Corinthians abre o placar no Pacaembu. O quarto gol do Emerson na Libertadores. O gol na final. Aos nove minutos. O torcedor do Corinthians comemora a abertura do placar. O lance é perigoso. Vai pra cobrança de falta o time do Boca. Não para de cantar o torcedor corintiano. Riquelme. Olha o desvio de cabeça. A bola vai embora pela linha de fundo. Vai pra cobrança de falta o time do Boca. Riquelme. Rola a bola. O Ervich para e ele toca. Pra dentro da área. Perigosa. Cachou. Caiu. E pegou firme. É. A gente consegue se aquecer. É isso que é de ver o jogo, né? Ninguém consegue ficar se aquecendo lá, não. Olha a bola errada do time do Boca. Emerson dominou. Vai pra dentro. Ganhou na velocidade. A chance do segundo. Gol. Gol. Emerson. Do Corinthians. Emerson. O Boca erra na saída. A torcida do Corinthians tem a arrancar de Emerson. E comemora o segundo gol. Mais um passo pro título. Errou o Boca. Ele botou na frente. E deixou muito pra trás o Caruso. Frio e tranquilo na frente do goleiro. Mandar pro fundo do gol. Emerson. Camisa 11. Aumenta a vantagem do Corinthians. 2 a 0 no Pacaembu. Esquiave. Errou o passe. Deu no pé do Emerson. O goleiro ainda chega a bater na bola. Essa arrancada. Quando ele dá o tapa. O Caruso. Ficou muito pra trás. E mesmo com o toque sutil do goleiro. Sosa Silva. Ela foi pro fundo do gol. Emerson. Camisa 11. Dois gols na final. Cinco gols na Libertadores. Passa a ser o artilheiro do Corinthians. Passa a ser o nome decisivo da final. O Emerson falou agora. Deixa que eu sei o que eu tô fazendo. Pro Jorge Henrique. Cobrança de volta. Pro gol. E ela passa muito perto. Torcida grita, né? Porque ela... Quem tá no ângulo oposto, vai e grita gol. Sétimo campeão e víctima da Libertadores. Vem embora o time do Boca com... O Santiago Silva bateu pro gol. Pegou o Cássio. A gente vai conversar. Daqui a pouco tem Gabriela. E depois, no Jornal da Globo, a gente vai falar. Chegou a hora de soltar o grito. Solta a voz do torcedor do Corinthians. Campeão da Libertadores da América. 35 anos depois da primeira participação em 77. Na décima edição. Depois de ouvir brincadeira, de ouvir gozação, de sofrer. Chega a 2012 com uma campanha invíquida. Que vai arrancar. Sorriso, lágrima, abraço. É campeã da Libertadores de 2012, o Corinthians. Recebeu a medalha e os cumprimentos. E vai receber a taça de campeão da Libertadores. Pra entrar neste clube de times brasileiros que conseguiram vencer a Libertadores da América. O capitão Alessandro vai erguer a taça de campeão da Libertadores da América de 2012. 14 jogos. Invencibilidade. Oito vitórias, seis empates. A erguida taça. Qual foi o lema do Corinthians na Libertadores? O vai Corinthians. Foi. Chegou. 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 Tchau, tchau.